Como todos sabem, hoje em dia, os criadores de cavalos para vaquejada sempre priorizam mais uma só raça, o quarto de milha. E no ano de 2016, o Seninha, um cavalo bastante conhecido no meio da vaquejada, veio para quebrar esse tabu e se tornar o primeiro cavalo da raça apalooza a conquistar o título de melhores do ano pelo CPV. Além de tudo, seu vaqueiro era um jovem que fez duas coisas incríveis para subir no pódio e conquistar o Oscar da vaquejada. Se você quer ficar por dentro dessa incrível história, assista até o final e compartilhe com todos os amigos. O caminho de uma apalooza até o pódio. Seninha é um cavalo muito conhecido por todos. Já fez espetáculos na cela de grandes vaqueiros como Celso Júnior, Nego Edson, Igor Macedo, entre outros. Foi um animal que já nasceu campeão. Desde sua estreia nas pistas, já demonstrou que seria um talento promissor. Sua primeira vaquejada disputada foi em Serra Talhada, no Pernambuco. Já conquistou logo o primeiro lugar na categoria profissional, montado pelo vaqueiro Pelfrazão. Daí em diante, já começou a receber olhares por todos os amantes da vaquejada. Sua pelagem, Apalooza, não possui registro, mas isso não impediu ele e não impede nenhum cavalo descer uma joia das vaquejadas. Quando um animal nasce para brilhar, não tem escolha. Não tem pelagem. Não tem genética. Não tem nada que interfira em sua carreira. O craque do ar a GM Cruz, em 2015, foi a revelação da etapa do CPV ao conquistar o título de campeão na cela do Nego Edson. Já em 2016, a dupla, Seninha e o vaqueiro Igor Macedo, começou a disputar algumas corridas do portal. No início, não tinha tanto intuito de brigar pelo título, mas ao decorrer do campeonato, começou a classificar em várias provas. Ele observou seu entrosamento com o animal e viu que poderia ir além. Igor Macedo era um jovem de 18 anos, nascido em Juazeiro do Norte, no Ceará. Sonhava em ser campeão brasileiro de vaquejada pela categoria aspirante e, ao mesmo tempo, fazer de seu cavalo o melhor do Brasil. Não foi nada fácil para esse jovem. Teve que trancar sua faculdade de odontologia, pois não tinha como estar focado no campeonato com a faculdade. Mas ele não abaixou a cabeça e foi firme em busca de seu sonho. Agarrou com toda vontade essa oportunidade, sem saber se poderia ou não ganhar. Ele vinha muito confiante, pois estava se destacando muito ao lado do Seninha. Enfretou a liderança do vaqueiro Francis Henry e sua égua Sheila. Igor Macedo saiu do hospital para disputar a última etapa do CPV no Parque Divina Luz. Por fim, todas essas dificuldades foram retribuídas em dobro. Ele não só se tornou o melhor vaqueiro aspirante do ano de 2016, como também Seninha consagrou o melhor cavalo daquele ano. Com um gostinho a mais por ter sido decidido nos últimos minutos do segundo tempo. A égua Sheila finalizou com a mesma pontuação do Seninha, mas perdeu a liderança que por várias etapas dominou quando foi preciso aplicar o critério de desempate. Só tenho a agradecer a Deus por esse momento que estou vivendo. Ele é fruto de muito esforço e dedicação. A minha família por sempre me apoiar. Aos meus amigos que torceram por mim. Esta última etapa para mim foi uma provação, pois tive que enfrentar problemas de saúde, com cansaço e dores constantes. Eu deveria ter ficado internado de acordo com o médico, mas meu sonho de ser campeão me motivou a sair daquele hospital e ir à disputa do Divina Luz. Eu sabia que essa etapa era decisiva para a minha pontuação e de meu cavalo Seninha no portal. Graças a Deus, consegui consagrar-me campeão de vaquejada no Divina Luz. Somei 40 pontos no CPV, que deram a mim e a meu cavalo o título de campeão brasileiro, disse Igor em entrevista. Esse sonho de ser campeão veio de muitos anos atrás. Surgiu através do amor que o pai, Geraldo Macedo Cruz, tinha por cavalos de vaquejada. O esporte surgiu como a brincadeira dos dois. Seu pai criava cavalos na fazenda e Igor, com 12 anos, começou a montar por hobby. E aos 13 anos, correu sua primeira vaquejada. Desde então, não consegui mais parar de correr. E meu pai, de me assistir e torcer por mim. Sempre foi algo que o deixou realizado, me ver correr. Relembrou o vaqueiro Igor. Seninha foi o primeiro cavalo da raça palousa a conquistar o título de campeão nacional pelo campeonato portal vaquejada. Na época, ele tinha 11 anos de idade. E você pensa que parou por aí? Não, hoje ele está com 14 anos de idade. Pronto e muito preparado. Então, esse foi um pouco da incrível trajetória do Igor e o caminho do Seninha até o pódio. Uma história muito emocionante e de muita batalha. Merece ser compartilhada com todos os amigos. Tchau. 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 Tchau.